Foi bem, e fui pra Caratinga, e lá já comecei ganhando o dobro e pagava 300 numa pensão chamada pensão simpatia, pertinho da casa comercial. Mas o comerciante lá não disse que garantia pra você o que vai dormir num quarto? Sim, claro, eu dormia num quarto, eu pagava, pagava 300 cruzeiros, quarto, café da manhã, almoço e chantar. Mas não era hotel, lá era pensão, mas era boa a pensão. E era em frente à casa. Sobravam 300? Sobravam 300, aí já melhorou muito a minha vida, né? Mas eu queria montar o meu negócio, mas não tinha nada. Já com 18 anos. Mas não tinha nada. Mas o que aconteceu? Meu irmão mais velho, aquele que havia me arranjado aquele emprego, ele tinha uns trocados, porque ele era representante comercial e ganhava comissão. E tinha umas economias. Naquele tempo depositava prazo fixo no banco, com jurosinho. Foi bem. Ele disse assim, eu tenho 15 contos. 15 contos são 15 mil cruzeiros. Eu tenho 15 contos. 15 contos seria 15 mil réis? Seria 15 mil reais hoje. Seria 15 mil? Não, era 15 mil réis. Era 15 mil réis. 15 mil réis. Mas eram 15 contos de réis, é isso? 15 contos já é. Mas o seguinte, é aquela história. O real era a moeda. E o plural de real, até hoje, era réis. Mas hoje, por exemplo, se nós quisermos adotar réis, podemos. Réis está correto. Nem está certo. Está certo. Agora, nós adotamos réis, no plural. Mas a verdade é que os 15... Pode até fazer mais ou menos alguma ilação. 15 mil seria 15 mil reais hoje? Mais ou menos. Era um dinheirinho de nada. Foi bem. Mas te empresto isso. E você abre uma lojinha. Tinha lá uma senhora que tinha uma lojinha, uma vazia, queria alugar. É o que eu já tinha visto. Foi bem. Papai vai ter que te emancipar, porque você é menor. Fomos ao papai. Papai me emancipou. Antes você tinha só uma autorização para trabalhar. Isso é autorização para ir para a mulher. Mas aí agora para me estabelecer. E estabelecer em Caratim? Aí para estabelecer a minha maior idade. Sei, sei. Foi bem. Então, eu levava o traslado da escritura pública de emancipação no bolso. No bolso. Até para as moças. Porque as moças queriam saber se eu era bom partido. Você é muito novo, né? Muito novo. Mas eu mostrava. Espera aí, eu sou emancipado. Não sou bom partido, sou bom inteiro. Está aqui, olha. Bom, eu vou fazer uma paradinha só para chamar a nossa vinheta. E volto aqui com o vice-presidente José Alencar Gomes da Silva. Passando aqui com o vice-presidente da República, José Alencar. Que estava se estabelecendo agora, tendo já sido emancipado, tendo aceito um empréstimo para fazer, para fundar um comércio. Que comércio foi esse? Como é que foi? É o seguinte, Jô. Eu era muito bom, muito bom vendedor, muito bom balconista, muito bom profissional. Era bom namorador também, que com 18 anos já emancipado. Eu não tinha muito tempo, não tinha muito tempo. A gente sempre amava. Não tinha muito tempo, mas as meninas gostavam de mim. Evidente. E aí? Bom, mas ela sempre queria saber a minha idade, porque eu tinha a cara muito nova. Então, mostrava a escritura. Eu estava contando sobre o início, os 18 anos. Foi bem, então, eu era bom vendedor, era bom comprador, porque meus patrões não compravam sem que eu estivesse ao lado deles. E os vendedores me conheciam muito. E gostavam de mim e me deram crédito nessa lojinha. Me vendiam ao mesmo prazo que vendiam para aquela casa grande onde eu trabalhava. E ao mesmo preço. E eu sabia os preços todos deles. Você sabia de corte? De corte salteado. Foi bem. Então, eu montei essa casa com crédito desses 15 contos do meu irmão e mais o crédito das casas comerciais que vendiam normalmente para os varejistas. Então, era uma casa de tecidos, que vendia também, além de tecidos, aquelas coisas correlatas, né? Tecido, calçado, chapéu, aquelas coisas, né? E produtos de armarinho também? Também de armarinho, linha, agulha. Linha, exato. Botões. Agora, por exemplo, eu ganhei um presente da Linhas Corrente, me mandou um presente de uma variedade de coisas, para eu me lembrar dos tempos que eu trabalhava com aquilo. Era uma beleza, né? Então, aquilo foi o início da minha vida. Foi assim, né? E... Como era o nome da loja? A Queimadeira. Mas isso foi culpa minha, não. Porque o nome é horrível. O nome é feio, mas... A Queimadeira. Havia um representante de uma das casas, chamada Lopes, era um português. E a casa era de tecidos custódia Fernandes. Casa boa. Então, ele falou assim, como vai chamar a sua casa? Eu falei, senhor Lábia, não pensei, senhor Lopes. Ele disse assim, você pode colocar o nome de A Queimadeira. Ele era vendedor de seguros, não, né? Ele era vendedor, né? Já querendo botar a ideia na sua cabecinha. Mas, A Queimadeira, porque vai vender barato, não. Pois bem, eu não gostei do nome, né? Ele disse assim, olha, meu filho, se fosse um bar, seria bar cristal, mas não é um bar. É uma loja de tecidos que vai vender muito barato. Então, A Queimadeira. E ele era uma autoridade, porque ele tinha uma casa, assim, representava uma casa muito boa. Eu não posso contrariar o senhor Lopes. E era bom vendedor o senhor Lopes, não é? Então, tem uma placazinha, né? A Queimadeira, o nome da empresa, José Alencar Gomes da Silva. Porque eu era pessoa física e jurídica com o meu nome. Ao mesmo tempo. É, José Alencar Gomes da Silva. A Queimadeira, de José Alencar Gomes da Silva. Tecidos baratíssimos. A placa da loja era essa, né? E assim comecei. E foi muito bem sucedida essa loja. Muito bem sucedida. Um colosso. A prova está aqui, né? É, um colosso. De dente. O vice-presidente, essa placa, essa loja, você tem fotografias disso tudo? Tem, tem poucas fotografias. Mas tem uma fotografia que tem uma placa. Dá para ler. Com a queimadeira. Da queimadeira, é. Você sabe que em Petrópolis, onde eu passei uma boa parte da minha infância, tinha um vendedor que tinha, que vendia tecidos em frente, que era de origem árabe e era um vendedor extraordinário. E tinha o rio que passava no meio da cidade, que de vez em quando transbordava. Quando transbordava, ele pegava peças de tecido inteiros e recortava em, como é que chama? Retalhos. Em retalhos, né? E botava, molhava um pouquinho na água, botava na porta, salvados do incêndio. Sim. E vendia aquilo, salvados da enchente. Da enchente, é. E vendia aquilo que era uma beleza. Você chegou a usar algum recurso parecido, assim, para vender tecido? Não, sabe que a gente, todos nós, tínhamos cada um o seu recurso, né? Claro. O meu recurso era, modéstia às favas, era porque eu conhecia muito o mercado. Eu sabia o que o cliente gostaria de encontrar naquela casa comercial. E sabia o preço dos outros também. E sabia o preço de todos. Conhecia tudo. Muito bem. Então, aquilo era o meu lado forte, era esse aí. Eu tinha um preço imbatível. Mesmo porque, eu, quando montei a lojinha, eu já ganhava nessa casa comercial, mil e duzentos. Aquela que me pagou seiscentos, quando fui para lá. Eu já ganhava mil e duzentos. E a pensão simpatia continuava cobrando trezentos. Então, você vê que a coisa tinha melhorado para mim. Claro. E você não chegou a pedir um abatimento na pensão? Olha, agora eu estou por minha conta, me ajude aí, vamos baixar isso para duzentos? Não. Mas eu já comecei da seguinte forma. Eu saí da pensão. Montei uma cama atrás da prateleira da loja. Fui morar atrás da prateleira da loja. Tinha um banheiro lá, tinha tudo direitinho. Fui morar atrás da prateleira. Foi bem. E comia de marmita de uma pensão ao lado. Que mandava a marmita. Quando não tinha freguesa, eu comia. Se tinha freguesa, eu guardava a marmita. Debaixo do balcão ali, tinha um lugar para guardar a marmita. Nunca pensando, como bom mineiro, em dividir essa marmita com alguém que chegasse. Na gaveta, passa. É tão pouca comida. Mas a verdade é que eu comecei a minha vida assim, né? E me orgulho disso. Eu não tenho nenhum problema de... Porque às vezes, né? Eu tenho filhos, tenho bisnetos, né? Eu tenho duas bisnetas. Eu tenho uma bisneta com seis meses. E uma outra que nasceu ontem. Olha que gracinha. Essa que nasceu ontem. Essa que nasceu ontem. É a minha cara. Então não tem como... É uma beleza de menina. Claro, a sua cara. E a primeira. Que é a vaidade das pessoas. A primeira. A primeira é Maria. E essa que nasceu ontem, como é que ela faz? E essa que nasceu ontem. Adivinha? Manuela. Manuela. Tchau. Obrigado.